Música Boa tarde pra todo mundo Hoje eu vou ensinar aqui a fazer Um bolão de cenoura gostoso E primeiro a gente Tem que picar a cenoura Mais ou menos assim Música 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 E esse foi o episódio Espero vocês na semana que vem E falou pra todo mundo aí Música Música